Ladies and gentlemen, boys and girls, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Senhoras e senhores, né? Estamos aqui pra ele, de idade, mano. Blocks Fruits, esse jogo maravilhoso, maravilhoso. E cara, não sei porquê, eu postei um vídeo falando sobre GPO, né? Grand Peace Online, e muita gente falou tipo assim, Ah, João, tu vai parar com Blocks Fruits. Não, gente, vai ter dois vídeos, tipo assim, quando eu quiser trazer GPO, vai ter GPO, quando eu quiser trazer Blocks Fruits, mas Blocks Fruits vai ter todo dia. Ou vai ter um, ou vai ter dois. Mas um é sempre certeza, tá ligado? O segundo aí já pode variar, porque, mano, a gente já joga Blocks Fruits, eu acho que já faz um ano. Então, tipo assim, cara, vai sempre ter aquela variaçãozinha. E cara, agora que GPO tá online, que muita gente pode jogar, né, eu vou acabar, né, querendo aprender, né? Mas enfim, mano, isso aí eu deixo lá mais pra frente. Pra vocês entenderem, hoje vai ter um vídeo de GPO, então, né, mano? Já se inscreve aí no canal, às 18 horas, né? E, mano, o negócio é o seguinte. No último vídeo, onde eu encontrei o Nicholas, aconteceu uma coisa bem inusitada, mano. Inusitadaça, pra ser bem sincero. Eu consegui uma fruta que, pra mim, ela é a melhor fruta pra você poder upar aqui dentro do Blocks Fruits. E não estamos falando de uma fruta qualquer, estamos falando da Buda, a Uman, né? Se eu não me engano, ela é um dos almirantes, né? Eu tenho que ver pra não falar asneira, né? Porque, às vezes, a gente pode acabar se confundindo. Mas não, mano, é isso mesmo, é um dos almirantes, né? Isso, perfeito. Então, tá tudo certo aí, né? Pra não falar abobrinha. Eu nem sei o nome dele. É o Sengoku, pronto. Lembrei, mano. Eu acho o nome dele bem da hora. Tipo, Sengoku, acho massa. Bom, eu estou numa parte de One Piece que eu ainda não vi a Buda entrando em ação. Eu também, na parte que o Luffy tá lá dentro de Impeldal, né? Enfim, não vou ficar também dando spoiler, porque, às vezes, a rapaziada não gosta de eu ficar dando spoiler. Mas, mano, ontem eu peguei, fui girar uma fruta, porque eu tô tentando encontrar uma fruta de mais de um milhão pra entregar pro Trevor. E aí, coincidentemente, veio a Buda. Eu fiquei, mano, muito feliz e eu estou pensando seriamente em comê-la, né? Hoje em dia, né? Peraí, deixa eu te girar uma fruta. E vamos ver se a gente tem sorte. Vem uma fruta de mais de um milhão. Fruta de giros? Não, 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 mano. Eu não vou também jogar fora essas frutas, porque quando eu guardo elas, eu posso depois usar pra fazer raid. Então, a gente já tem, mano, bastante fruta. Essa daqui, inclusive, foi um presente do Nicolas, que eu fiquei feliz pra caramba. E diferente, né, dos outros, né, das outras vezes que eu sempre upei as contas, dessas vezes a gente tem o baú aqui pra poder guardar as frutas. Então, necessariamente, a gente gira e não precisa comer. E isso é algo muito bom, porque antes ou a gente comia ou jogava fora, ou dava pra outra pessoa. Mas agora a gente tem essa opção de deixar guardado. E será que tem ela? Mano, pensou que tem a... Nossa. Tem a Quake pra vender, mano. Se desse pra vender e ir lá e... Tipo assim, ó. Tó, suga meu poder aí, Trevor. Tem também a Light. Se eu quiser comprar ela de novo, interessante. Bota interessante nisso. Mas, mano, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Eu, como eu disse, né, eu peguei essa. A preciosa, mano. Olha isso daqui. Não, olha isso daqui. Olha isso daqui. Não, vou até subir aqui, ó. Pra vocês verem. Olha isso daqui, mano. Olha esse visual. Olha essa fruta. Olha isso daqui. Que coisa maravilhinda. Nossa, eu tô ansioso pra quando atualizar, mano. Aí o negócio vai ser lindo. Se já é lindo assim, imagina quando atualizar. Hum, aí o negócio vai estralar, hein. Mas, mano, eu vou comer. Eu tomei essa decisão porque a Buda é a melhor fruta pra poder tá farmando. E vocês vão entender isso logo porque... Tipo assim, eu não sei se talvez porque... Ó, o que que acontece? Com a Uma... Com a Uma... Com a Light, a gente mais ou menos tem que pegar o level de Logia, né. Então, tipo assim... Pra eu ficar intangível, né. Inalcançável, né. Eles não poderem me bater. Eu preciso pegar um level a mais pra maestria poder tá pegando, né. Se eu não me engano, o próximo ponto de missão já é com, tipo assim, algo um pouco mais pesado. Porque eu acho que 750 é o level do boss. Eu acho que aqui vai ser 775, se eu não me engano, mano. Vamos ver se isso aí... It's true. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é isso. 775, mano. Tenho certeza. Sabia, ó. Então, eu... Nossa, vai demorar um pouquinho pra poder chegar. Mas qual que é a vantagem? Eu posso simplesmente ir pras missões mais rápido do que a Light. A Light tem a vantagem de você não ser tocado, né. Mas, com a Buda, você é tocado, sim. Mas você tem esse critério aí que eu falei pra você. Você consegue acabar indo mais rápido pra missão. Então, você consegue, tipo, sei lá, farmar mais. Por exemplo, ó. Eu até conseguiria derrotar o Diamond desse jeito. Mas eu acho um pouquinho difícil. Até porque eu upei mais meu estilo de luta do que a própria fruta. Eu acho que ele nem tá aí, mano. Ah, não. Ele tá ali, sim. Agora, com a Buda, vocês vão ver, mano. Eu já vou comer aqui. Comer. A Buda, a gente já vem com a transformação. Então, eu já posso transformar. E agora, colocar o casaco. E agora, chama. Chama. Ó, ele me acertou um hit. E, tipo assim, ó. Errou outro. Mano, a Buda, olha o dano que a gente tanca, velho. É muito dano que a gente consegue tancar. E, além de tudo, tem vezes que ele não consegue nem me acertar, entendeu? Então, tipo assim, olha isso daqui, mano. Toma. Toma. Cara, joguei ele longe. E eu ainda posso ir usando... Isso que a gente tá falando de um boss, tá ligado, família? Eu acabei de tancar, tipo, um boss sozinho. Tipo, no tete-a-tete ali. É um boss, tá? Não é qualquer coisa, não. É um boss. E, ó. Peguei até dois levels aqui, derrotando ele. E agora, eu posso até aumentar minha defesa aqui, pra ter mais coisa. Eu tô aumentando minha defesa. Vocês podem ver que eu coloquei mais pontos em soco e coisa em defesa. Enfim. Mas, mano. Essa que é a vantagem de você ter a Buda, né? Porque a Buda, ela é muito tanker zona. Tipo, muito, muito mesmo. Então, você consegue ir mais rápido pras missões. Fazer as missões mais rápidas, vamos dizer assim. E outra coisa também que eu tô pensando a longo prazo. Ela vai ser uma fruta que vai me ajudar melhor a poder fazer as raids. Porque, pra quem não sabe, eu tô querendo começar já a fazer as raids. Pra poder conseguir fragmentos, pra poder comprar as coisas e também pra poder despertar as frutas. Então, eu preciso começar a fazer a raid. E, assim, né? Eu quero, óbvio, muito fazer a raidzinha, daqueles jeitones, pra poder pegar esses fragmentos. Então, com a Buda, vai ser bem mais difícil de eu morrer. E, cara, ainda com a Buda, a gente pode ativar a maldadezinha e poder bater bem mais rápido pra poder farmar. Então, tipo assim, cara, muito gode isso, velho. Muito gode, gode, gode demais, ó. Basicamente, a gente nem toma dano. Então, tipo assim, acaba sendo que é uma logia mais eficiente. A Light tem suas vantagens, tem suas mordomias, né? O exemplo das vantagens da Light é o fato da gente simplesmente... Como eu posso explicar para os senhores, poder se locomover bem rápido. Então, né? Aqui a gente não consegue, né? Tipo, a gente tem que ir no dashzinho mesmo e é isso aí. Mas, cara, olha a velocidade que a gente derrota os NPCs. Tipo assim, eles mal chegam a tocar em mim. Mal chegam a tocar. E outra coisa também que é muito importante, que ajuda muito o fato da gente estar com a Buda, é que eu já... Eita, você repentinamente sentiu um calafrio. Eita. Mas como eu estava falando, a gente ainda pode upar o nosso haki da observação. Porque, tipo assim, quando a gente está com a logia, como a gente fica inatingível, onde eles não conseguem acertar a gente, o haki da observação nem ativa. Então, quando a gente fosse despertar o haki V2, o haki da observação V2, mano, a gente ia simplesmente estar lascado. Porque a gente não ia ter upado nada. E depois ter que upar o haki da observação é algo chato, porque você tem que ficar entrando e saindo do servidor. Nossa. É algo bem, bem, mano. Quem já upou aí sabe e entende o que eu estou falando. Mas agora, mano, com a Buda, a gente pode ir fazendo isso. E, velho, é sensacional. Olha que felicidade dessa fruta. Tipo assim, não, só para vocês terem um impasse, mano. Tipo assim, ali, eu basicamente, só para vocês entenderem a situação. Se eu, por exemplo, estivesse com a Light, eu não conseguiria derrotar aqueles NPCs. Eu sofreria muito. Por quê? Porque eu teria que ficar usando a fruta de longe. Teria que ficar sendo mediano. Porque como eu já upei o estilo de luta... Tipo, por que eu upei muito o meu estilo de luta? Caso, às vezes, algumas pessoas não entendem. Pelo fato dela ser uma Logia e eu não tomar dano, né? Quando eu pego um level maior para determinados inimigos. Não são todos, tá? Tem a maioria, mas não são todos. Eu não preciso da fruta. A fruta, ela se torna algo ali que, tipo assim, meu, não preciso. Então, o que eu passo na minha cabeça? Eu vou upar o estilo de luta, que eu dou mais dano e consigo upar mais rápido. Agora, se eu quisesse vir nessa missão, eu teria que upar mais ou menos para o level 790. Eu estou 757, eu não conseguiria upar com a minha fruta. E agora, sem a fruta, eu vou mostrar para vocês que eu derrotaria, tipo, um NPC sem problema nenhum. E, tipo assim, digo mais. Eu poderia ainda derrotar mais ainda, ó. Eu poderia ir mais longe do que você pensa. E olha isso daqui. Em questão de segundos, eu levei três. E olha que eles são bem mais fortes do que eu. Então, essa fruta é a melhor fruta para upar. Não tem mais. Quando tu apertar na V2, fica melhor ainda. Mas, mano, esquece. Esquece. E estouramos demais. É bom a gente sempre ter uma ou outra no inventário. Porque fica aquele negócio, né? Tipo, pô, se eu perder a Buda, não vou ter ela de volta. Será que é? Será que não é? Eu lembro que antes, ela não era tão OP igual ela é hoje. Por que ela não era tão OP? Porque antes, a Buda, ela dobrava seu HP. Então, tipo, se você tinha 3 mil, você ficava com 6 mil. E agora eles diminuíram o dano. Teoricamente, é a mesma coisa, né? 50, 50%. Mas, pô, eles só dobravam a sua vida. Então, tipo assim, pensa. Se você tivesse um ataque de alguém que desse 6 mil... É... É, tô fazendo as contas. Eu acho que é melhor tirar 50% do ataque, né? É, eu acho que é. Ai, ai. Mas, mano, agora que tamo de Buda, velho, vai dar pra farmar bem melhor, bem mais fácil. Vai dar pra farmar aquela velocidadeizada da hora. E, mano... Mano, a gente... Pra comemorar isso em grande estilo, a gente precisa fazer uma coisa interessante. A gente vai upar, mano. E... Nossa, é muito interessante. Não, não. Vocês vão entender. Eu vou... No próximo episódio, eu já vou tá um level. Eu vou... Hoje eu vou chutar o balde, mano. Eu vou chutar a boca do balão. 790 no próximo episódio. Joãozinho estará. Vocês podem ter certeza disso. Então, na verdade, talvez até mais. Vamos ver quanto que o Joãozinho vai bater. Mas, mano... Agora, mais feliz do que nunca. Como Buda. Como, né? Mano, não tem como. Não tem como. Só feliz. Eu peguei até a blusa aqui, ó. Pra ficar da mesma cor. Mas, família. É isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. E tchau.